a fábrica de brinquedos da vovó escultura de miolo de pão bom dia seja bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó gente como tá frio né bem é o seguinte eu tô acabei de acordar estou com esse cabelo maravilhoso de que acabou de acordar que a gente aguarda assim né tô despenteada né você não tem graça aí a gente vai para o espelho fica fazendo cabelo de doida eu gosto aí fui tomar café um pão fresquinho não é bom acabou de sair da padaria quentinho e aí eu tirei o miolo não é porque eu não quero engordar nem porque não gosto eu tirei para vocês aqui o miolo do pão porque tem gente que a gente não gosta de miolo de pão quando era pequena meu pai fazia esculturas lindas de miolo de pão então o miolo de pão é uma coisa fantástica primeiro lugar se você tirar um pedacinho dele assim e fizer uma bolinha assim e se você tiver sem borracha você rabisca se você a errou com um lápis aí você esfrega no papel e ele funciona de borracha é bacana agora você pode fazer escultura com ele também então eu vou fazer você pode fazer rosas um monte de escultura depende você bolinha menino eu vou fazer uma que é um patinho porque que eu vou fazer o patinho porque eu já fiz uma outra e depois eu vou pintar e você vai ver como é que ela fica pintada então a primeira coisa tem que fazer é amassar o meu de pão ele fica fedido fica com cheiro esquisito aí você amassa ele assim ó massa 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 aí depois de que ele estiver amassado você vai esculpindo se por acaso ele tiver difícil de esculpir você vai e pega água nele e vai moldando ele para fazer ele ficar esculpido tá aí você ok ok como é que ele tá ficando eu vou tá aqui na no foco ó aí você vai moldando ele mas tenta mesmo entendeu faz faz uma bolinha ó para ele não pode despedaçar aí você vai eu vou agora parar um pouco botar água para ver voltei ó então aí eu botei água aqui assim nesse negócio só para molhar o dedo não é para enxergar não porque senão fica melecada fica um negócio ruim aí você pega aqui assim e molha assim ele aqui não dá para ver aí você vai é moldando 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 ele vai virar uma massa tá ele vai virar uma massa aí você ó que nem mas sim de modelar você não tem massa de modelar e você quer modelar aí você olha aqui ó aí você vai e vai fazer ó eu tô fazendo aqui um passarinho olha como é que faz a gente faz um e vai fazendo e vai fazendo assim ó aí você vai é aperta mesmo ó aperta 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 pum aí ó ó o bico do pato aparecendo ó lá ó o bico do pato aparecendo viu ó aqui o bico vamos fazer aqui ó para o outro lado para o outro lado para ficar bem bonitinho ó ó aqui ó ó aqui ó ó aqui ó aí o que que acontece você fez um patinho já apareceu um negócio aí no computador aí você fez um patinho aí você achata ele para ele ficar em pé você vai e bota assim não deu para ver tá vendo vai ficar achatado porque senão ele vai cair deixa eu pegar aqui um negócio assim né aí você tem que achatar assim para ele ficar de pé aí você espera um pouco que ele vai secar quando ele secar espera que eu vou parar de novo pronto ó quando ele secar ele fica assim durinho esse aqui foi menor pão era o meu linha menor esse aqui é que eu vou pintar para vocês verem como é que depois ele fica aí fica assim durinho ó viu barulho aí você vê aí você pode fazer várias coisas bem já que eu tô aqui no vídeo vou fazer outra coisa também eu peguei tirei isso aqui lá do consultório do médico que eu fui aí ele tinha esses copinhos transparentes aí olha aqui aí eu pintei um com tinta vermelho com tinta vermelha daquela tinta de cola pintei outro com amarelo pintei outro com azul o que que acontece isso aqui é ótimo isso aqui é ótimo aí isso aqui é ótimo assim você vai olha que legal aí você pega aqui aí você vai aqui ó que cor ficou verde aí você sabe que amarelo com azul é verde não é bacana aí ficou verde ó ó ficou parece mágica ó verde viu aí a gente tira aqui essa amarelo com azul pera que grudou tudo pronto amarelo com azul agora vamos ver aqui ó vermelho amarelo bota aqui ó laranja laranja olha a diferença do vermelho e amarelo viu virou laranja aí agora vermelho com azul que cor você acha vai ficar que cor você acha vai ficar ele vai ficar roxo mas aí vai depender muito ó lá roxo tá vendo onde tem vermelho ó fica roxo então aí é bacana isso aqui também aí eu ia fazer outra coisa que eu esqueci agora vou parar para ver se eu lembro então aí está o patinho em sua lagoa de espelho que é importante do mundo se você pegar um papel vermelho depois um dia eu pego um para mostrar porque aí você tem que tentar fazer isso um plástico vermelho transparente que você vai ver como é que as cores do mundo mudam beijo até mais que você vai ver agora o patinho pintado E aí Obrigado.